Item 26, processo 48500-004969-2650. Pedidos formulados pelo consórcio Sene de Odonência. 1. A sua reestruturação societária mediante a majoração dos percentuais de participação da Central Energética Nova Independência Limitada e a correspondente diminuição dos percentuais da CPFL, Bio e PSA, bem como 2. A alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE-IP, localizada no município de Nova Independência, no estado de São Paulo. Relator e diretor Julião Silveira Coelho. O consórcio Sene requer a anuência da reestruturação societária mediante a majoração dos percentuais de participação da Central Energética Nova Independência Limitada de 33,99% para 44,19% e a correspondente diminuição dos percentuais da CPFL, Bio e PSA de 66,01% para 55,81%. Bem como a alteração da data de entrada em operação comercial da usina termoelétrica UTE-IP. A SCG afirmou não ser necessária à anuência da ANEL a reestruturação em referência, recomendou-se a retirada da Resolução Autorizativa 2893, a menção aos percentuais de participação das integrantes do consórcio e opinou pela alteração da data de entrada em operação comercial da usina. A minuta de resolução foi cancelada pela Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. A questão é bastante simples de reestruturação societária. A procuradoria apenas vistou a resolução. Senhores diretores, eu estou acompanhando a sugestão da SCG de que seja suprimida da resolução a menção ao percentual de participação de cada uma das integrantes do consórcio. Faça apenas a indicação da líder, em vez de deixar apenas a indicação dos consorciados, eu indico a empresa líder, que é a CPFL, Bio e IP. Em relação à alteração de cronograma, também acolho a sugestão da SCG, no sentido de acolher o pedido da empresa, uma vez que não há uso de bem público, a usina não vende no ACR, e para esse tipo de usina as resoluções atuais sequer prevêm o cronograma. Passo então o voto. Tudo exposto e considerando que o Conselho do Processo 48.500.004969, de 2006, voto por alterar a resolução autorizativa 2893, de 2011, para retirar a menção aos percentuais de participação da SENE e da CPFL, Bio e IP no consórcio SENE, indicar a CPFL, Bio e IP como líder do consórcio, e modificar a data de entrada e imparação comercial da usina de 1º de janeiro de 2011, para 28 de março de 2012. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Instituto de Cidipo terá a resolução autorizativa 2893, de 2011, para retirar a menção aos percentuais de participação da SENE e CPFL, Bio e IP no consórcio SENE, e indicar a CPFL, Bio e IP como líder do consórcio, e modificar a data de entrada e imparação comercial da UTE e IP de 1º de janeiro de 2011, para 28 de março de 2012.